É, amigos, estamos chegando na Neokímica Arena, onde daqui a pouquinho, 20 horas, a bola rola. Jogo de volta, Corinthians e América de Natal. Primeiro jogo lá em Natal, Corinthians venceu por 2x1 de virada. E hoje, Corinthians joga pelo empate. Corinthians em meio à turbulência nos bastidores, né? Presidência, diretoria e com a saída do ídolo, Cássio, que já se transferiu e foi apresentado no Cruzeiro. Estamos chegando, Radial Leste, bastante movimento. Torcedor com saudade do futebol, futebol que terá o retorno do Campeonato Brasileiro, no início de junho. Retornará onde parou, sétima rodada. É isso aí, amigos. Corinthians e América de Natal, daqui a pouquinho. Melhor transmissão, Rádio Sonora FM. Um abraço.